E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vim trazer pra você aí como formatar o Poco X3 Pro Se você esqueceu a senha e não sabe como resolver Então eu vim trazer pra você como formatar, como resetar o seu aparelho Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo pro vídeo Bom, tá aqui o nosso aparelho, o primeiro passo você vai desligar aí o seu Poco X3 Pro E agora você vai usar os seguintes botões, botão de volume pra cima e botão Power Você vai pressionar essas duas teclas ao mesmo tempo e vai segurar até o aparelho entrar na tela de recovery Apareceu ao logo do Poco, pode continuar segurando até o aparelho entrar na tela Entrou pronto, com o volume pra baixo você vai até a opção Wipe Vai confirmar com o botão Liga e Desliga Vai confirmar de novo com o botão Liga e Desliga e vai descer até Confirme ali Com o botão Liga e Desliga de novo e o aparelho vai começar a formatar Depois você vai voltar ali com o botão Power e de novo em Reboot De novo em Reboot System, confirme tudo aí com o botão Power E pronto, seu Poco X3 Pro tá formatado Vai começar o processo aí agora, vai demorar um pouquinho pra poder ligar Porque o seu aparelho acabou de ser restaurado aí pro padrão de fábrica Então é normal que ele demore um pouquinho a ligar Enquanto o aparelho liga você vai se inscrevendo aqui no canal Deixando seu like Já apareceu a logo da MIUI ali também Sinal que o aparelho já tá ligando Dependendo do tanto de arquivo que você tiver Também o processo de formatação pode demorar mais um pouco Tá quase ligando aí o Poco X3 Pro Só aguardar que o aparelho vai ligar e vai voltar aí ao padrão de fábrica Pra você colocar aí sua senha, sua conta Tá aí o aparelho Poco X3 Pro já na tela ali de boas-vindas Se você gostou, se inscreve no canal Deixa seu like Valeu pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau